Mais ou menos assim ó Aconteceu uma cena bem difícil de explicar Tua amiga mó safada, becavota e pra me dar Tudo isso aconteceu porque você explanou Eu te daquei piroque com o gabo Mas escuto amiga, escuto Por isso ontem no ar Me chamou, me pediu pra ir lá buscar Pra no meu QG botar, claro que eu vou te buscar Mas vou lá, te avisar que é só um pente rolar Só pegar, não se apegar, sem caô não é pra chorar Já vou lá, te avisar, isso eu te falei A culpa é toda tua, tu abre o rique Só força, tio, mais, mais, sem te falei A culpa é toda tua, tu abre o rique Só força, tio, mais, mais, sem te falei A culpa é toda tua, tu abre o rique Só força, tio, mais, mais, mais... Anota aí, ô filho da puta É tropa do neném 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 DJ Menon, ML Menon DJ Neném Louco de xereta Louco de xereta Louco de xereta Louco de xereta Aconteceu uma cena bem difícil de explicar Tua amiga, mó safada Bem cá, ontem pra me dar Tudo isso aconteceu Porque você explanou Eu te daquei piroque pro gabo Mas escuto, amiga, escuto Por isso ontem no Whats Me chamou, me pediu pra ir lá buscar Pra no meu QG botar Claro que eu vou te buscar Mas vou lá Vou te avisar que é só um pente rolar Só pegar, não se apegar Sem caô, não é pra chorar Já vou lá Vou te avisar Isso eu te falei A culpa é toda tua Tu abre o rique Só força, tio, mais, mais Sem te falei A culpa é toda tua Tu abre o rique Só força, tio, mais, mais Eu te falei A culpa é toda tua Tu abre o rique Só força, tio, mais, mais Anota aí, ô filho da puta É tropa do Nenê 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 DJ Menor, ML Menor DJ Nenê Transcrição e Legendas Pedro Negri